Música Nós quisemos pra você Feliz aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Feliz aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Você é um grande homem Mola em nosso coração Ai, ai Mola em nosso coração Ai, ai Você é um grande homem Mola em nosso coração Ai, ai Mola em nosso coração Ai, ai Desejamos muito amor E também felicidade Ai, ai E também felicidade Ai, ai Mola em nosso coração Ai, ai, ai Com muita felicidade Ai, ai Com muita felicidade Ai, ai Mola em nosso coração Ai, ai Sua presença Mola em nosso coração 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 Música Mola em nosso coração Ín dopromo Mola em nosso coração Mola em nosso coração Mola em nosso coração Oi, parabéns pra você, oi, parabéns pra você Onde os anos de vida, oi, parabéns pra você Foi nessa data querida, muitas felicidades Onde os anos de vida Felia, 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 felia